Uma operação da polícia civil na tarde e noite desta quarta-feira aqui em Caicó, na zona norte da cidade, resultou na prisão de três pessoas, acusadas em movimento com tráfego de drogas. Foram presas as pessoas de Jubeni Elias Araújo Filho, Talisson da Silva Pereira, o Talim, e ainda Wainer Dantas da Silva, o Novinho. Em duas residências, a polícia conseguiu apreender papelotes, possivelmente cocaína e ainda rádios de comunicação que, segundo a polícia, eram utilizados para copiar a frequência da polícia ou mesmo para comunicação entre os próprios acusados. Na residência, a polícia ainda prendeu cinco balaclavas, fardas do exército, munições calibre .38 e, claro, o próprio material, possivelmente cocaína. O trabalho, além da polícia civil e polícia militar, contou com o apoio de um cão farejador. O detalhe nesta operação é que o delegado Ricardo Brido, que está à frente, esteve à frente desta operação hoje em Caicó, não descarta, existe a possibilidade do envolvimento deste grupo em um crime de latrocínio, roubo seguido de morte, na qual foi vítima o agricultor Zezé, como era conhecido em Caicó e na região, e foi morto em um crime de roubo na zona rural do município de São Fernando, cidade bem próxima aqui a Caicó. Um detalhe ainda nesta operação, amigos, é de que em uma das residências na zona norte da cidade de Caicó, a polícia verificou no local um monitoramento de câmeras, ou seja, a casa, tinham câmeras na frente da residência e por trás da casa. Quando a polícia chegou, eles observaram a chegada da polícia através das câmeras. Tentaram, inclusive, fugir do local, mas graças a uma ação rápida dos policiais civis e militares, dois foram presos em tentativa de fuga e um primeiro foi preso no interior da residência. Serão autuados por crime de tráfico de drogas, segundo informou o delegado da polícia civil. E esse material que chama a atenção aí, material do tipo fardas do exército, rádios de comunicação, possivelmente também aí drogas, papelotes, dinheiro fracionado, balança de precisão, o local funcionava como uma possível boca de fumo, venda de drogas, é o que informou também a autoridade policial a nossa reportagem.